Olha só, policiais militares e funcionários da Samar, que é a empresa que faz o tratamento de água e esgoto em Arasatuba, descobriram furto de água bem no centro da cidade. Acompanhem comigo. A ligação de água clandestina que abastecia ao mesmo tempo uma casa, um estabelecimento comercial e um lava-jato fica bem no centro de Arasatuba. O desvio foi descoberto durante uma fiscalização de rotina feita por funcionários da Samar. A polícia militar e peritos foram chamados para confirmar o furto de água. O caso foi parado na delegacia, onde o boletim de ocorrência foi registrado. O responsável pelo imóvel prestou o depoimento e vai responder em liberdade. Aí você se pergunta, né, mas Casa Grande, isso não é comum? Aí eu falo, é mais comum do que a gente imagina, viu? Só para ter uma ideia, nesse ano, o aumento do número dos chamados gatos, né, esses gatos de água em Arasatuba já ultrapassa mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Os hidrômetros parecem comuns, mas não se engane, todos estes foram recolhidos de casas em que os donos fraudavam o aparelho para poder pagar menos pela conta. O esquema funciona com a introdução de um objeto que faz o relógio parar de rodar, deixando a conta de água totalmente desconectada com a verdadeira quantidade consumida. E esse não é o principal crime em relação ao abastecimento em Arasatuba. Também tem infratores furtando água tratada através de desvios que possibilitam o consumo sem que se pague pelo serviço. A Samara, ela possui mecanismos de busca e de análise muito criterioso, onde nós conseguimos identificar possíveis fraudadores, né. O sistema, ele é bem... ele tem uma... várias regras automáticas com que as nossas equipes em campos, elas são acionadas automaticamente. A fiscalização é constante para eliminar o problema. Por dia, chega-se a somar cerca de cinco fraudes. Em Arasatuba, foram registradas neste ano mais de 400 infrações referentes ao abastecimento de água, número 34% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Ao detectar alguma irregularidade, o abastecimento é interrompido. O infrator é autuado com multa no valor de mais de R$ 800, além de ter que desembolsar quase R$ 200 pela interrupção do serviço e arcar com um ressarcimento de danos referentes ao tempo que ficou sem pagar. O maior prejudicado é a própria população. Isso gerou um prejuízo no consumo de volume de água tratada por volta de 14 milhões de metros cúbicos, onde daria para abastecer por volta de quase 700 residências com base em um consumo mínimo. Nesse período, já está ultrapassando os R$ 20 mil. Se isso continuar durante o restante do ano, espero que isso não aconteça, porque nós estamos trabalhando muito firme nisso, pode chegar por volta de mais de R$ 50 mil somente em 2016. Os infratores também não podem se esquecer que fraude de hidrômetros e furto de água tratada são crimes e que terão que responder por isso. Se ela simplesmente desvia a água, ela está cometendo um crime de furto simples, ou seja, ela tem uma pena de 2 a 4 anos. Se ela adultera o hidrômetro, ela está cometendo um furto mediante fraude, já é qualificado. Ou seja, essa pena vai de 3 a 8 anos. É, os motivos dos aumentos são muitos, pessoal. O que tem acontecido? A fiscalização está ainda mais intensa, a Samar está cada vez mais em cima para tentar pegar justamente isso. Tem a questão também do oportunismo, é muita gente querendo se aproveitar, dar um jeitinho. Porque essa questão do gato na água já existe há muitos e muitos anos. Mas as pessoas vão ficando cada vez mais oportunistas, querendo aproveitar, dar aquele jeitinho brasileiro para conseguir fazer uma situação como essa e tentar sair ganhando. Tem gente que coloca o araminho no hidrômetro para encher a piscina, por exemplo, e não pagar. Mas tem gente que vai lá e ainda acaba comercializando essa água por um preço mais baixo para outras pessoas, como aconteceu ontem à noite. O que tem que colocar na cabeça, não adianta que na hora que descobrirem a conta vai chegar, vai chegar de uma única só vez, e você que faz gato vai pagar por isso, não só financeiramente, como criminalmente também.